E salve salve rapaziada, nossa tô parecendo um Noia fazendo intro de um vídeo, pois é este canal agora é um canal de Noia, mudamos o nome de economista metaleiro para economista Noia, mas enfim guys, hoje a gente vai fazer um react, a gente, eu e o Venom, que somos uma consciência em um único corpo, uma consciência múltipla em um único corpo, e a gente vai fazer um react aqui, eu e o Venom, do Uncap Park, que saiu ontem, que dia é hoje mano, caralho minha cronologia tá toda fora de sério, toda bagunçada, peraí, hoje é dia 23, então isso daqui saiu ontem, ok, de uma emoção que já tava pra sair há um bom tempo, isso daqui como podem ver é uma carreirinha gigante de cocaína, onde o A.S. e o Neves ficam muito louco, e eu vi que o Randall chegou a fazer react disso daqui em live, e eu não tô podendo colar muito nas lives dele ultimamente, como dentro do Discord, então eu vou fazer um react sozinho disso daqui, vambora. Lembrando, eu não vi nada, tá, so far, isso daqui. Igreja ortodoxa. Austroinforme. Já está na hora de ir, se apressem. Estamos indo, estamos indo. É essa mano, a Austríaco é sulista, caralho. Mas foda-se, deixa ele fosco aí. Esse é o Opa, não é? Não, está bem geladinho e seguro, pode deixar. Cacete filho da puta, vou te matar seu moleque desgraçado. Pô, o Hayek é sulista, mano. Eu vou achar que tá muito alto. Deixa eu fazer um teste aqui. Só pra ver se não tá rolando merda aqui. Tá suave. Que porra é essa, meu papai? Doente. É o Marcos, com certeza. Não tem analogia melhor. Essa vai ser a nossa nova casa. Bruxante. Hum... Onde estão as pessoas? Tá, então vamos ver. Eu acho que o de trás é o Mises, por causa do cabelo raspado. É o do lado do Hoppa, que aparentemente se teleportou pro banco de trás. Esse é o Rothbard, não é o nariz, é inconfundível. Esse é o Hayek. Bom, o Hayek é naturalmente mais alto. O que não tem na casa? O que é o urso? Não tem nos costumáveis. O que tem antes de ir? O que tem antes de ir? Onde tem antes de ir? Não tem antes de ir. O que é tipo, bambu? Com licença, pessoal. Só um segundo. Mas o que é isso? Mais uma palestra coach? Palestra coach. Rô, rô, rô. Ótimo dia, camaradas. Ouvi falar que acabaram de chegar. O que vieram fazer na mim, quer dizer, na nossa cidade? Bom, nós vimos na TV que aqui, como é que falava, tudo era de graça. Ou, sim, sim. Absolutamente tudo é de graça. Tudo aqui é baseado na solidade. Nós cuidamos uns dos outros com muita solidade e amor. Só tem que pagar uma pequena taxa pra ter acesso à saúde, educação e segurança gratuitos. Pagar pra ter um gratuito. E aí? Tio! Eles estão me roubando! Eita, porra! Fiquem parados, Pim, aí! Fiquem parados, porra! Por que o Hoppa tem um cabelão, velho? Eu não entendi ainda. O cara tá com uma AK-47, já vou foder-se que cada um vai pra um lado. Ok. E aí? Caralho! De novo esses merdas! O que vocês estão aprontando, crianças? Nós estamos... Opa, com licença. Vamos fazer uma vistoria pra sua segurança. Mas, quem são vocês? Instituto Mises? Somos da Agência dos Gnomos da Fiscalização, a AGF. Trabalhamos para assegurar a paz e a... Oh, isso daqui é tra... Não. Eu acho que é a animação 100% nacional que topa, mano. Fiscalização, a AGF. Trabalhamos para assegurar a paz e a solidade da nossa gloriosa República Democrática Socialista do Povo de Comuna Park. Hum... Essa cor não é permitida segundo o Regulamento 1380, inciso 2, parágrafo 3º. Essa planta aí, ela tem alvará? Como assim? Não, mas... Pode levar. Plantas são objetos da burguesia. Qu-qu-quO- страш 자? Cadê o bigodinho do Mises? Pra não confundir com o Hitler. Pode falar, mano. O professor Sala é foda. Deixe-me ver, minha nossa. Olha essa geladeira cheia de comida. Senhor, devemos informar que, segundo o Decreto 4008 de Min�, 1989 só é permitido ter o equivalente a uma cesta básica de alimento para cada residente por mês. Tá confiscado. E não sobrou nada na geladeira, tá ligado? Quase nada. Minha nossa, agora que eu percebi, vocês não sabem que de acordo com a legislação local só é permitido transitar com seus uniformes de civil e seu PIN de registro? Aqui estão as intimações, multas de infração e a propósito, bem-vindo à Comunabá. Eu vou tomar uma strike aqui, velho. Coindo da União Soviética. Esses merda só podem estar de sacanagem, caralho! Me segura, Hayek, ou eu vou meter um porradão nesses merdas! Isso mesmo! Vou embora! Vou embora! Como todos sabem, aqueles duendes que servem aquele velho filha da puta vem causando problemas. Reuni vocês aqui hoje pra pensarmos em uma solução. Estamos em uma situação grave, não temos como pagar isso. Alguém tem alguma sugestão? Um rim infantil está valendo quantas notinhas coloridas no mercado negro, hein? Alguém sabe? Mesmo que eu vendesse o meu rim, eu não daria o dinheiro pra esses puto nem ferrando. O que estão fazendo? Bom, foda-se! Vou ao banheiro antes que confisquem o vaso ou algo assim. Fiquem atentos! Ok, tio! Enfim, sabe de uma coisa? Nem que eu pudesse pagar, eu pagaria... Porra, e o Hayek é tio do Mises, caralho! O Mises ensina o Hayek, porra! Devemos desobedecer a essas merdas. O que de mal pode acontecer? Enfiar uma arma na nossa cabeça até parece. Sim, o Instituto Mises Park será inaugurado hoje. Então, tá decidido. Eu declaro aberto o Instituto Mises Park! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mano, dá uma linha, velho. O plotzinho que eles fizeram. A gente já vai ver aqui a cena pós-crédito. Mas antes eu quero falar que tem uma série da Netflix muito legal que chama Barbaros, série que tá começando agora, estilo Vikings, né? Que fala sobre a história do povo nórdico, mais especificamente durante o Império Romano, que é muito legal, porque ele vai tratar de um grande conflito entre os povos bárbaros e o Império Romano, inicialmente motivado por uma taxação exploratória, né? Baseada num grau de riqueza, digamos assim. Grau de riqueza, caramba, tô sendo extremamente prolito. Mas, enfim, pedindo uma quantia em gado e grãos que os nórdicos não tinham como pagar pro Império Romano. E isso acabou desencadeando em conflitos entre o Império Romano e os povos bárbaros, como a gente já estudou na história. Então eu acho muito legal pra galera libertária, myself included, tá assistindo essa série porque ela retrata de uma maneira bem legal na prática como que é a repressão do Estado desde os tempos mais remotos. isso. Shed Bass e Rap, bro. Tu faz tudo da história. Ah, da hora, mano, é BR-BR, mano. Apoie o canal dos caras, galera. vou fazer assim já. Vamos ter mais uma série na pós-crédito. Vou deixar o canal na descrição, só, né? O que é o Paulo Cogos? Ah, é ele mesmo. Caralho, que massa, mano. Vou mandar aqui o canal dos caras na descrição, e essas Beleza Gratis oki, no barco, e fui. 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 Fui.